O prazer é a presença dos nobres deputados Vinícius Camarinha, Jorge Wilson, xerife do consumidor, Roberto Moraes, Coronel Nishikawa, Delegado Bruno Lima, Deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira e Deputada Beth Saeão, e esse deputado que vos fala, Ricardo Madalena. Justificaram a ausência os deputados Rodrigo Gambale, Annalise Fernandes e Deputado César. Solicito à Secretaria a leitura da ata da reunião passada. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Deputado Xerife do Consumidor. Havendo a concordância dos nossos pares aqui, a gente solicita a dispensa da leitura da reunião anterior. Ok, é regimental o pedido de V. Exª. Os deputados foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Deputado... É só pela oportunidade. Deputada Beth Saeão, pela gentileza do deputado Nishikawa. Muito obrigada, Nishikawa. É para pedir vistas apenas do item 1 e item 2. Item 1 e item 2, pedido de vistas. É regimental o pedido de V. Exª. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Deputado Nishikawa. Em seguida, Deputado Bruno... Eu vou passar para o deputado... Com a palavra, o deputado... Gostaria de solicitar também vista conjunta do item 1, Projeto 311-2019. É regimental, pedido de V. Exª. O item 1 e 2, Bruno, Deputado Bruno... Somente o item 1, só. Somente o item 1, pedido de vistas em conjunto. 2 também, Presidente. 2 também? Desculpa a minha falha aqui, o item 2 também. Ok. É regimental, pedido de V. Exª, item 1 e item 2. Então, passamos ao item 3. Item 3. Projeto de Lei 275-2019, autor, Deputado Bragato, denomina Dom Celso Pereira de Almeida, o trevo de entroncamento localizado no quilômetro 32, 433, da rodovia Orlando Coalhato, São Paulo, SP 327. Na interseção com as rodovias Raposo Tavares e Transbrasiliana, município de Ourins. Relator, deputado Roberto Moraes, voto favorável conclusivamente ao projeto na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis ao voto relator, permaneçam como se encontram. Aprovado o substitutivo apresentado pela CCJR e prejudicado o projeto como originalmente apresentado. Item 4. Projeto de Lei 279-2019. Deputado Bragato, denomina Luiz Carlos Brambila o dispositivo em desnível Coronel Goulart Charqueada, localizado no quilômetro 474, mais 500 metros, da rodovia Assis-Chateaubriand, SP 425, compreendido entre Presidente Prudente e a divisa do Estado do Paraná. Relator, deputado Roberto Moraes, voto favorável conclusivamente ao projeto na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis ao voto relator, permaneçam como se encontram. Aprovado o substitutivo apresentado pela CCJR e prejudicado o projeto como originalmente apresentado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Roberto Moraes. Geograficamente, eu não sabia que existia lá uma outra charqueada, que é o município que eu nasci, lá próximo a Prudente, né? Vou ver que esse dispositivo aqui, o desnível Coronel Goulart barra charqueada. Vou falar com o querido amigo Bragato, que bom, charqueada está expandindo, indo quase na divisa do Paraná. Terra natal do deputado Roberto Moraes. Município, nasci no bairro de Recreio, com muito orgulho. Isso aí. O item 5, como é de minha autoria, o projeto de lei, eu passo a palavra ao deputado Roberto Moraes. O item 5, o deputado Ricardo Madalena, conclusivo o projeto de lei 520-219, que denomina de Francisco José Bragança, o trevo de acesso a SPA 312-270, que liga a rotatória João Moraes à rodovia SP-270, em Piraju. Eu fui relator favorável conclusivamente ao projeto na forma do substitutivo, apresentado pela Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão, não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o item 5 do deputado Ricardo Madalena. Voltando à presidência desta comissão, para deliberação, item 6, requerimento número 29 de 2019, de autoria, deputado Léo Oliveira, requer que se oficialize ao senhor secretário de Logística e Transportes, a fim de que forneça informações acerca da implantação da passarela de travessia de pedestres na rodovia Alexandre Balbo, SP-328, proximidade com o KM 332, mais 500 metros, onde se situam os bairros Parque das Oliveiras e Jardim Cristo Redentor, ambos em Ribeirão Preto. Em discussão, não havendo oradores escritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados, que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 7, requerimento número 30 barra 2019, de autoria, deputado Alex da Madureira, requer que sejam requisitadas informações ao senhor Christian Gebara, presidente da empresa Vivo Brasil, acerca do alcance sinal de telefonia móvel no município de Quatá. Em discussão, não havendo oradores escritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados, que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Os itens de ciências, posso dar por lido aqui, senhores pares? Eu queria requerer que fosse dado lido, aposto que todos já têm conhecimento, senhor presidente. Ok, aprovado. Então, fica na secretaria desta comissão de transportes, à disposição dos senhores pares. Pela ordem, deputado Roberto Moraes. Senhor presidente, demais deputados, gostaria de pedir a autorização de vocês, se fosse possível. O prefeito Odilei Reis de Conchas procurou esse deputado, falei ontem com o nosso presidente Ricardo Madalena, e pediu que fizesse essa colocação aqui, para que ele venha na próxima quarta-feira a essa comissão, acompanhado de alguns vereadores, outras autoridades lá de Conchas, para falar sobre a concessionária rodovias do Tietê. Essa concessionária, ela passa pela nossa cidade, Piracicaba, ali pela rodovia do Açúcar, ela construiu o nosso entorno de Piracicaba, de nove quilômetros, e segue em direção a Conchas. E existem muitos problemas. E há uma informação, não sei até que ponto, isso é verídico ou não, que ela está com recuperação judicial, já teria falido. Há uma briga, deputado Camarim, entre os portugueses e os italianos dessa empresa. Então, gostaria de pedir aqui a ciência de vossas excelências, a possibilidade da vinda do prefeito de Conchas, Odilei Reis, na próxima reunião desta comissão, que será na próxima quarta-feira. Deputado Roberto Moraes, acabei de receber a notícia aqui da Secretaria da Comissão, que na semana que vem nós temos a oitiva do secretário de Transportes, que aquela, cada seis meses, ele está presente aqui. Para não se tornar prejudicado a presença do prefeito de Conchas, nós poderíamos recebê-lo na próxima, daqui 15 dias, vamos dizer assim. Seria possível? Pela ordem do seu presidente. Pois não, deputado Roberto Moraes. Talvez, se a gente pudesse, em função, nós estamos aí quase que finalizando já os trabalhos, espero que finalizes até dia 17. Não, nós vamos empurrar isso. Não seria possível. Na Previdência, isso vai até janeiro. Não seria possível, deputado Luiz Fernando. A gente fica aqui, não tem problema, não. Não seria possível que o prefeito viesse, fizesse a colocação, aproveitando... Podemos estipular um tanto de minutos a ele e ele se adequar a isso, devido a nós estarmos recebendo o secretário. Se for possível. Poderia, de minha parte, como presidente desta comissão, deputado Roberto Moraes, de minha parte, como presidente desta comissão, nós vamos conceder de 10, no máximo, a 15 minutos ao prefeito, para que, em seguida, faremos a oitiva do senhor secretário de Estado, João Otaviano, engenheiro João Otaviano, na semana que vem. Ok? Muito obrigado. Então, levo o convite a ele. Eu acho que a anuência é de todos os pares, sem dúvida nenhuma, é uma matéria de suma importância para o município de Conchas. Senhor presidente, eu tenho mais dois assuntos rápidos aqui, pode ser... Parece que o presidente está com um pouco de pressa. Nós vamos ouvir... Eu já retorno a palavra à sua pessoa, deputado Roberto Moraes. Antes, eu queria agradecer aqui a presença do nosso superintendente do DAESP, que é o senhor Antônio Claré de Oliveira, que já se faz presente aqui no recinto, com o seu assessor Levi, muito atencioso conosco no DAESP, e também o diretor Ângelo Grozi, diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, que está acompanhando o senhor Antônio Claré e vai fazer parte desta mesa. Já já eu convido eles para estarem aqui. Antes, passo a palavra ao deputado Roberto Moraes. São duas informações. Com a vinda do secretário aqui, eu acabei de falar com o assessor da secretaria. Há um débito aí de em torno de 2 milhões, 2 milhões e 100 da secretaria com a Prefeitura de Piracicaba para a conclusão dos 4 quilômetros da vicinal do SEASA. E essa obra eu gostaria que fosse inaugurada também dia 19 de dezembro, quando o excelentíssimo governador João Dória estará inaugurando o nosso BAEP, o BAEP 10 de Piracicaba, que fica na Rodovia do Açúcar, próximo ao acesso. Esse acesso do SEASA liga a Rodovia do Açúcar a Cornélio Pires. E também, senhor presidente, acabei de receber a informação que amanhã não mais iremos conhecer a empresa vencedora do primeiro lote de concessões do governador Dória. São 1.300 quilômetros que liga Piracicaba a panorama. Houve um problema no Tribunal de Contas, eu não consegui detectar que essa notícia chegou agora e ficou para janeiro. Então não será amanhã que serão abertos esses envelopes para saber se houve alguma empresa interessada, algum consórcio interessado nessa primeira concessão. Então não vamos conhecer amanhã essa primeira grande concessão anunciada pelo governador Dória, que passa pela nossa região, passa pela região do deputado Camarinha, que inclusive fez um debate áspero lá, quando houve audiência pública. Então não teremos mais amanhã o conhecimento, viu, deputado? Não sei se vossa excelente sabia dessa informação, em função desse problema que houve no Tribunal de Contas, eu não consegui detectar ainda qual é. Pois não, deputado? A fase do Tribunal de Contas já foi superada. Houve uma representação e a sétima vara da Fazenda Pública da Capital suspendeu o edital para melhor análise. Então eu acredito que deva ser essa a razão da suspensão do edital de licitação do trecho. Muito obrigado, deputado Camarinha. Obrigado, presidente. Ok. Bem rápida. Nós que agradecemos as colocações aqui de ambos os deputados. E passo a palavra ao deputado Luiz Fernando Teixeira. Senhor presidente, na verdade, queria cobrar do senhor uma providência. Nós havíamos solicitado, a vossa excelência, em relação à Artesp, para que pudesse refazer aquelas audiências públicas que foram relatadas aqui, que no entendimento nosso não foram cumpridas. Primeiro, porque houve uma divulgação muito ruim. Segundo, de Mogi, de Itaiaém também. Segundo, é uma audiência pública e eles não abrem para o povo falar. Eu tive essa semana com o diretor da Artesp, Pedro Brito, falando a respeito e tinha dito a ele das providências que vossa excelência tomaria. Então, eu queria pedir para o senhor, não sei se já foi oficiada a Artesp ou não, se não, como eu sei que o senhor está bem inteirado do assunto, pedir para o senhor que pudesse ter essas providências aí, para que a gente pudesse refazer aquelas audiências que, no nosso entendimento, não valeram, porque quando você faz uma audiência pública, você vai ouvir o público. E era limitada a dois vereadores e dois cidadãos. Segundo, coronel, 10 horas da manhã seria só para desempregado. Se bem que, hoje em dia, é capaz de até trazer muita gente. Deputado Luiz Fernando Teixeira, nós fizemos, oficializamos, requeremos da Artesp uma posição. Para variar, a resposta veio o Sambarilove, para falar o português, claro. E nós vamos ver o meio, outros meios, se não até jurídico, para poder realmente efetivar o pedido de todos os pares desta comissão. Nós estamos cuidando com muito carinho, para que obtemos um final aí que possa ser de benefício para a nossa população, e não só para a arrecadação. Essa que é a verdade. Dando continuidade, eu gostaria de convidar aqui, para fazer parte da mesa, o senhor Antônio Claré de Oliveira, e também o senhor, o doutor Ângelo Gross, diretor de Planejamento e Gestão. Quero registrar também a presença aqui do doutor Jorge Miguel, procurador jurídico do DAESP, que faz parte aqui com a equipe, e hoje vai estar aqui sendo ouvido. Bom, primeiramente agradecer o senhor Antônio Claré de Oliveira, que disponibilizou o seu tempo hoje de estar aqui para enriquecer ainda mais através do seu conhecimento, do seu trabalho, que vem fazendo frente à superintendência do DAESP, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Com a palavra, gostaria de saber aqui dos pares, se nós podemos primeiro ouvir a introdução que o doutor Claré fará aqui. Tem alguma apresentação, Claré? Tá. Então nós vamos ouvir atentamente, eu gostaria que os senhores anotassem aí as colocações que se fazem necessárias, para depois a gente abrir aqui para os demais pares, para a gente ouvir aqui o senhor Claré, Antônio Claré. Fique à vontade, com os microfones, está à sua disposição. Excelentíssimo senhor Ricardo Madalena, presidente dessa importante comissão aqui da nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Excelentíssimos senhores deputados estaduais, aos quais antecipadamente agradeço a oportunidade de estar tomando o tempo de vossas excelências, para escutar um pouco do nosso trabalho no Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, eu gostaria de começar comentando, primeiramente, apenas informando, que em respeito a essa comissão, eu trouxe junto comigo o fronte da ESP. Tem aqui comigo o Ângelo Gross, que cuida da parte de gestão e finanças. temos aqui o Levi, que inclusive é oriundo dessa casa, trabalhou aqui na Assembleia, cuida da área de administração e comercial. E o doutor Jorge Miguel, que é nosso procurador autárquico, estarão à disposição de vossas excelências também, para dirimir alguma dúvida, ou responder alguma pergunta. Agradecendo, então, essa oportunidade, eu quero iniciar mostrando um pouco do que é o da ESP. Eu não sei onde que a gente pode ir passando. É só o senhor comunicar a mudança e faz automaticamente. O roteiro dessa apresentação, para que a gente não fique perdido, é uma abertura no contexto, falando um pouco do contexto brasileiro e de São Paulo, com relação ao turismo como base para desenvolvimento, já que o sistema aeroviário, o sistema aeroportuário é muito sustentador desse projeto de turismo brasileiro, que anda capengando há muitos anos. Depois, falar um pouco da nova gestão do departamento aeroviário e quais são os pilares estratégicos dessa administração. Em seguida, falaremos um pouco de resultados, ações e projetos já em andamento. E, finalmente, um pequeno vídeo que nós fizemos para apresentar aqui, um vídeo caseiro. Vou pedir já desculpa aos senhores deputados. Um vídeo caseiro, mas eu não podia perder a oportunidade, que o da ESP tem uma história longa no Estado. Eu sou aqui, eu falo que eu sou pato novo, pato novo tem asa curta e voa baixo. Então, eu, como mineiro, fico na minha aqui, mais um ano baixo. Mas eu peguei o nosso procurador, que tem 36 anos de da ESP, e fiz questão de resgatar a história do da ESP, que, mais ou menos, está margeando com a história do Estado de São Paulo. Achei interessante tomar emprestado o tempo de V. Exª. e mostrar um pouco disso. O seguinte, aí, falando um pouco do nosso país, parece que está dando um pouco de reflexo aqui. Aqui, se eu olhar aqui é melhor. Ah, não, está. Falando um pouco do nosso país, a gente mostra um pouco a importância desse país, um país mais populoso, que a gente esquece muitas vezes disso, mais populoso do Hemisfério Sul, segundo do Ocidente, segundo maior economia das Américas, oitava do mundo, terceiro maior produtor e segundo maior exportador de alimentos do mundo, segunda potência em ciência e tecnologia das Américas, São Paulo como principal centro financeiro e cidade mais rica da América Latina, maior bolsa de valores da América Latina e a segunda maior do Ocidente, e o segundo maior mercado consumidor do Ocidente. Esse é o nosso país, que muitas vezes insistem em querer denegrir, diminuir a importância, e que a gente, eu, pessoalmente, me orgulho de ser brasileiro, quando eu vejo o resultado do que foi, com todas as dificuldades, aconteceu com o Brasil, produto dessa população maravilhosa brasileira. Próxima. Falando de São Paulo, é um terço do PIB. Então, quando a gente vem para São Paulo, ali está escrito locomotiva do Brasil, mas, para mim, muito mais que a locomotiva, nós somos o espelho, a imagem, e tudo que acontece nesse Estado é, com certeza, o que vai acontecer no Brasil. É a liderança brasileira. Se fosse um país, estaríamos entre os 20 maiores PIBs do mundo. Interior forte, economia grande e forte, e diversificada. O PIB nosso aqui é maior que o PIB do Chile. O Vale do Silício Brasileiro, maior mercado consumidor do país. Infraestrutura em larga escala, mais moderna do país. Estado mais populoso do país, e rede de ensino mais extensa do Brasil. Então, quando a gente vai falar, como nós vamos falar um pouco sobre São Paulo, nós estamos falando do Brasil. Por isso que eu fiz questão de fazer esse início, um paralelo entre o Brasil e aquele que responde por um terço do PIB desse país. Próximo, por favor. Aí, se vocês podem ver, os PIBs, eu gosto sempre de chamar a atenção a localização do Brasil, como oitava economia do mundo, mais de dois trilhões de dólares, maior do que Itália, Rússia, Espanha, muito pouca gente. Eu acho que isso aí devia ser passado nas escolas, desde o ginásio, para os estudantes valorizarem mais um pouco o país que tem nas mãos e o que vão enfrentar pela frente e a responsabilidade que têm. O próximo. Aí, a questão do turismo, que eu gosto sempre de elencar, porque, infelizmente, diferente da nossa posição em termos do PIB, nós estamos com uma posição terrível em relação ao turismo. Recebemos aí 6,5 milhões de turistas estrangeiros por ano. Só a Torre Eiffel recebe cerca de 17 milhões de turistas. Então, veja bem, a Argentina recebe mais turistas do que nós. Então, algo não está muito correto. Por quê? Se nós temos 12 milhões de desempregados no Brasil hoje, a forma mais rápida de gerar emprego sem grandes investimentos, é através do turismo. E isso, estou comentando, as pessoas podem dizer, mas o que tem a ver isso com a aviação? Tem tudo. E eu vou mostrar para frente, porque o nosso país, da metade dele para baixo, a aviação é muito importante, fundamental. E da metade para cima é vital. Próxima. Aí, só para chamar a atenção, e é um número para servir de estudo, ou para servir de base para a tese de mestrado e doutorado, nós, em 1960, tínhamos 335 pontos de aviação regular no Brasil. Hoje, nós temos 115. Isso é uma loucura. Eu não fui para trás. Eu não fui um pouco para trás. Por que que não? Porque se eu for lá em 1940, eu não sei o número exato, mas é acima de 450 pontos de aviação regular. O meu sogro e a minha sogra, quando se casaram, quer dizer, eu tenho 65 anos, eles são mais de 60 anos de casado, eles viajaram da minha cidade, no interior de Minas, em Lavras, em um campo de aviação regular, para São Lourenço. Hoje, agora que ficou pronto o aeroporto lá, nós aumentamos as regras de segurança, uma série de pontos dentro da regulamentação aeroportuária, mas o fato é que, paralelamente, nós desestruturamos o Brasil da condição de atendimento aeroportuário. Isso precisa ser combatido. Os pilares estratégicos, falando agora do novo da ESP, do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, são esses três pontos aí. O fortalecimento da gestão, porque, desculpa, infelizmente, quando nós assumimos o da ESP, final de janeiro, início de fevereiro, e eu vou ser muito transparente, porque eu me sinto em casa aqui, apesar de ser a primeira vez que eu venho aqui à Assembleia, pelo convite de vossas excelências, mas eu estou me sentindo em casa. Depois, se eu estiver muito em casa, vocês podem me podar aí, que eu diminuo. Eu quero dizer que eu assustei com a estrutura que eu encontrei no Departamento Aeroviário. uma estrutura, e eu vou falar só do departamento, o resto, os senhores, a vossa excelência conhecem muito mais do que eu. Uma estrutura gorda, inócua, pouco produtiva. Se foi assim no passado, eu não posso, não estava aqui, não posso dizer. Provavelmente tem uma história aí. Vocês vão escutar um pouco dessa história na palavra do doutor Jorge, que eu vou passar o filme aí. Mas o que eu encontrei realmente era desastroso. Esse é o primeiro ponto, a gestão. O segundo, é que eu percebi, por tudo que eu já comentei aqui no comecinho da minha fala, que o incremento, o fortalecimento, seria a palavra mais correta, da aviação regional, seria fundamental. nós precisamos fortalecer a aviação regional. São Paulo transita muito pela capital e seus arredores. E entendemos nós, pela avaliação, que o interior de São Paulo, que é extremamente rico, muito rico, de oportunidades, fica um pouco desassistido na questão aeroportuária. Então, esse projeto é um projeto que nós elencamos como técnico para o da ESP e que estamos trabalhando firmemente em cima dele. E o terceiro ponto, que foi a encomenda do governador do Estado, assim que eu cheguei aqui, ele me disse, clarei, você tem aqui a meta de fazer a mesma coisa que você fez quando era presidente da Infraero em Brasília. A desestatização da rede de aeroportos. A nossa rede nacional está sendo desestatizada em alta velocidade. O começo foi muito ruim, os cinco primeiros aeroportos do país, muito mal feito, na minha visão, mas já depois já foram corrigidos os defeitos e a segunda batelada já foi melhor e a terceira a concessão em grupos de aeroportos também e está caminhando. A Infraero ficou limpa, aumentou a palatabilidade para o mercado, para a área privada e está dando resultado com ágios até de mil por cento durante os leilões. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos fazer a limpeza do Daestro, estamos fazendo, e vamos trabalhar para que a desestatização dos 22 aeroportos do Estado aconteça. Essa é uma determinação do governador para mim pessoalmente. Então, vou mostrar para vocês em detalhe, temos um plano para que isso aconteça, estamos agora exatamente dentro do cronograma, não tem nada atrasado, e pretendemos até final do primeiro semestre do ano que vem todos os aeroportos desestatizados. ou seja, aqui, diferente do que eu pensei para Brasília, em nível federal, o infra-aero eu defendi muito a abertura do capital, um IPO ou um M&A, ou os dois juntos. Aqui não cabe devido ainda a baixa quantidade de passageiros que nós temos no aeroporto de São Paulo no interior. nós temos muito mais tendência para ir para uma concessão em blocos de aeroportos do que para outra coisa qualquer. Os senhores vão ver isso em detalhe e a gente vai estar aberto para responder. Próximo, por favor. Aí a gente pode ver, só para refrescar a nossa memória aqui, a rede do departamento aeroviário de aeroportos. Nós temos aí 2 milhões e 300 mil passageiros por ano, 150 mil pousos e decolagens, 3 milhões e 500 mil toneladas de carga. Não, 3,5 mil toneladas de carga por ano. Isso aí por ano. Nós temos 22 aeroportos, como eu já disse, 11 com aviação regular ou comercial, para ficar mais simples. E agora com a redução do ICMS que foi aprovado nessa Assembleia, nós tivemos, já estamos tendo um grande upgrade no número de voos no Estado. Realmente, o resultado está vindo de forma rápida e com bons números. No interior, já temos seis novos destinos acordados com as empresas aéreas, cinco deles na mão do governo estadual e um municipal, que é Guarujá. Os cinco nossos novos destinos, alguns já começaram, dia 28, próximo, passado, começamos com os voos de Barretos e Franca, diários para Congonhas. Está tendo uma grande... o pessoal da cidade está gostando muito, está usando bem esse... Estamos usando os pequenos aviões, deputado Castelo Branco, estamos usando os Grand Carvans, o Cessna Grand Carvans, de 12 lugares, nove passageiros, e está dando muito certo. Por quê? Dá muita flexibilidade para o pessoal do interior. em vez de ter apenas um Boeing saindo uma vez a cada dois dias, tem dois, três voos saindo por dia e voltando. Isso está sendo fantástico e está tendo resultado. No momento, mais resultado em Barretos do que em Franca, mas eu acho que os dois vão se aproveitar muito. E os outros três aeroportos vão entrar nos próximos dias, que são São Carlos, Votuporanga e Araraquara. Araraquara. Próximo, por favor. Aí o novo da ESP, a gestão para resultados, gestão de informação e credibilidade. Nós temos agora a governança e relatórios de gestão publicados no site do da ESP, pela primeira vez. Os senhores podem entrar no site e sabem tudo o que está acontecendo lá dentro, transparência. Gestão financeira e orçamentária, o crédito suplementar de 2019 vai ser 90% menor do que o que vinha acontecendo. Pacote de pessoal, redução de comissionados. Nós entramos e fizemos uma redução forte nos comissionados, mantendo o pessoal concursado e dando condição para que eles pudessem atender. E estamos fazendo alguns treinamentos, tentando adequar o pessoal interno também, que vinha com moral muito baixo. Revisão de todos os contratos com fornecedores. No momento, zero reajuste. Incremento de receitas, já aumentamos cerca de 200 mil reais por mês de receita, aproveitando oportunidades que há anos não vinham sendo aproveitadas. e outras estão por vir. E solução de itens críticos do meio ambiente que estavam há alguns anos parados, que nós estamos resolvendo em vários níveis, CETESB e outros. Aí, vocês podem ver o movimento de passageiro histórico desde 2000 até 2018. Na verdade, hoje, nós estamos com um aumento significativo de passageiros e eu vou mostrar depois, mas só para entender melhor esse gráfico, o Estado, em 2017, fez a sua primeira concessão, concessão de cinco aeroportos. Essa concessão estava numa condição um pouco ruim, nós também estamos trabalhando junto à concessionária, chamada Voa São Paulo, para recuperar a situação dessa concessionária. mesmo com a saída dos cinco aeroportos, entre eles de um dia aí, os senhores podem ver que nós começamos a recuperar o número de passageiros. E quando vem o próximo gráfico, 2019, por favor, já aumentamos esse ano 23,4% no número de passageiros nos aeroportos. Isso é importante, incremento, e volto a falar, o subsídio dado cortando mais de 50% do ICMS foi muito importante para dar esse, vamos chamar, essa cama para a recuperação da aviação aqui no Estado. Então, eu aproveito para parabenizar a atitude dessa casa em apoiar esse programa, essa solicitação do governo. próximo, por favor. Aqui agora nós vamos falar um pouco da gestão, e eu vou pedir meu colega da área financeira para falar um pouco sobre isso, depois eu volto a falar. Ângelo Grossi. Oi, boa tarde, gente, vamos seguir objetivamente aqui para não cortar muito, mas agradecendo a oportunidade de apresentar aqui nessa comissão. Pode passar, por favor. Então, aí um pouco objetivamente do que o enxugamento e as mudanças de gestão fazem com os números financeiros de um negócio em geral, mas foi realmente uma virada do primeiro quadrimestre, a gente vê ali os meses de 2019, e o nosso EBITDA, o EBITDA é um indicador comum de mercado para medir o fôlego de caixa de um negócio, estamos conseguindo em relação ao mesmo período do ano anterior mais de 100% de crescimento, e historicamente, pode passar, por favor, também, historicamente, a gente vê, esse é um gráfico interessante, eu particularmente da área financeira gosto bastante desse gráfico, mas ele mostra um cenário de EBITDA positivo no final de 2019, ou seja, uma instituição que na realidade em que ela se encontra hoje, começa a ter um cenário de geração de caixa depois de 20 anos passados. Falando um pouquinho de investimentos, esse ano, cerca de 30 milhões de reais estão sendo investidos na rede de aeroportos da ESP, essa, acho que os senhores sabem dessa luta por recursos, isso de várias fontes, nós temos convênios com a União que foram feitos para obtenção de recursos para plano de investimento em aeroportos regionais, temos recursos que a gente buscou, que ainda restavam da concessão feita para a Voa São Paulo e a gente tem realmente que priorizar. Então, vocês veem ali na pizza que quase 90% dos nossos investimentos com o recurso que foi conseguido é na área de segurança operacional. E um pouco de revitalização que realmente a gente sabe, muitos dos senhores também, nas regiões dos senhores devem saber das situações de algumas infraestruturas aeroportuárias do Estado, precisa de algumas revitalizações, e a par de meio ambiente também, que tinha muito projeto de meio ambiente em relação à regulamentação que precisava ser feito, então um pouco de destino de dinheiro a isso também. Por favor, pode passar. Aí alguma, é uma lista muito simples, mas a gente pode explorar um pouco mais de detalhes depois, mas a gente tem alguns itens de destaque, em Sorocaba, por exemplo, aquele valor ali, a primeira linha, um pouco mais de 7 milhões e meio sendo investidos esse ano, mas é um projeto de 20 milhões de reais, esse é um convênio com a União, é a nova torre de controle do aeroporto de Sorocaba, a torre de controle que dá muito mais segurança para a operação, nós estamos com um projeto de internacionalização do aeroporto para a manutenção da aviação executiva lá, isso facilita muito e dá muita segurança a essa questão também. A internacionalização é um projeto que está, nós estamos dando total atenção a esse projeto atualmente no Daesp. Então, reparos em geral, mais de 5 milhões com reparos de pista, esses reparos um pouco mais corriqueiros, mas muito necessários para a segurança da operação, pavimentações um pouco mais estruturais em Araçatuba e Barretos, Araçatuba ainda, início de execução agora, previsto para início de dezembro, Barretos, com pouco mais de 2 milhões, a questão ambiental, várias adequações operacionais, como eu já disse, fizemos algumas revitalizações e recuperações de climatização, isso é uma coisa, uma reclamação de algumas regiões bastante forte, então, em Bauru, o sistema foi todo revitalizado, São José do Rio Preto tinha uma parte do terminal que estava com problema no ar-condicionado, um aeroporto daquele poste, então foi feita a manutenção, e Marília e Araçatuba eram grandes também, anseio, nós estamos concluindo a manutenção no sistema nesta semana, se não me engano, depois, hoje, podem me confirmar, então, hoje, alguns reparos de terminal, alguma coisa de banheiro, pintura, em alguns terminais, que foram aqueles ali que foram listados, vocês podem ver que boa parte ali são esses novos destinos, que para receber aviação regular a gente tem que fazer algumas coisas até por regulamentação, e uma atenção também aos laudos do Corpo de Bombeiro, então, até março de 2020, é o prazo do nosso projeto interno, nós teremos todas as infraestruturas do DAESP adequadas para os laudos do AVCB. Então, aí, algumas fotos, apenas o que eu gostaria de comentar, que o recurso, como foi falado aqui, é um recurso limitado, porque a solução definitiva dos aeroportos virá com a desestatização, então, o nosso foco é segurança em primeiro lugar para pouso e decolagem, isso é uma coisa que as pessoas não veem, mas que é fundamental, a pessoa entra no aeroporto e fala assim, nossa, mas que aeroporto terminal feio, precisa ser melhorado, precisa mesmo, tem terminal que é um caco, assim, horrível, mas a pista, tinha uma pista que era pior, piores do que os terminais, então, nós resolvemos atacar isso de frente, só um exemplo, a Arassatuba ia receber um voo da Gol, foi todo fechado o processo e o aeroporto, a pista, não tinha condição de receber o voo, nós tivemos que fazer um trabalho, um esforço hercúleo para poder resolver, resolvemos a parte inicial e agora estamos fazendo o resto do recapiamento, tudo com recurso totalmente contingenciado, curto, contando com outro trabalho que é o da desestatização, Então, antes que eu seja entre aspas apedrejado por algumas pessoas que podem não conhecer esse sistema, eu tenho que me explicar, na verdade não faço porque não é possível fazer tudo ao mesmo tempo, isso será feito e está dentro do nosso processo de desestatização, exigência de quem for pegar o aeroporto, é basicamente isso, aí ele vai mostrar algumas das ações que nós estamos tomando nesses últimos seis meses. É ilustrativo, em Araraquara, por exemplo, algumas fotos, tem foto aí que já está concluída, mas a foto é de andamento, por exemplo, aquela foto do centro lá, as passarelas de pedestres sendo pintadas, à direita, recuperação de cerco operacional do aeroporto, pode passar. Espera aí, um pouquinho, só para ilustrar, se vocês terem ideia da seriedade do assunto, Araraquara, que vai começar a receber voo da Azul, agora, provavelmente, no dia 17 de dezembro, depois de muito tempo parar, desde 2015, nós tivemos que ter um trabalho muito grande lá, porque o aeroporto virou caminho para uma comunidade passar de um lado para o outro, como eles tinham que dar uma volta de oito quilômetros, eles furaram a cerca, derrubaram as paredes e fizeram um caminho por dentro da pista do aeroporto, capitão, por dentro da pista do aeroporto. Aí nós fomos lá, levantamos a pista, 15 dias depois, eles foram lá, derrubaram de novo. E para a gente resolver o problema, nós ainda tivemos que buscar conversar com a comunidade, para não usar uma outra terminologia aqui, fazer uma negociação, explicar para eles e tal, porque senão quem mandava lá no aeroporto era desse jeito. Então, chamamos a polícia, militar, mas não é suficiente, porque se tiver um grande movimento da comunidade, é pior. Teve que ter uma grande negociação dessa história. Conseguimos. Vamos, provavelmente, começar os voos se não derrubarem de novo a nossa cerca agora. Essa ação específica realmente foi um esforço muito grande, até junto da prefeitura, tivemos que pôr mais, aumentar nosso contrato de vigilância do aeroporto para poder circular, mais de forma constante na região onde estava sendo invadido. Vamos passar. Em Sorocaba, eu já tinha comentado da Torre de Controle, é uma obra realmente, fomos lá visitar, é uma obra realmente muito de alto nível, essa obra da Torre de Controle. Está pronta, início de operação, o SRPV aqui em São Paulo já esteve lá, já fez suas considerações, na operação próxima da Torre de Controle. Pode passar. Essa também é uma obra importante, tanto para a segurança operacional do aeroporto, quanto também ligada ao projeto de internacionalização, porque é uma área também que tem uma comunidade vizinha e há histórico de várias invasões, invasões perigosas ao sítio do aeroporto. Então, nessa região, na área mais crítica, nós estamos colocando lá, uma obra que já está quase concluída, um muro com armação, um muro bastante forte para a proteção do sítio aeroportuário. Pode passar. Aí São Carlos também faz parte dos novos destinos do interior com a aviação regular. Ali mostra um pedaço da obra da faixa de pista, era uma pista que não tinha a faixa de pista, e mostra também a obra em andamento, porque o aeroporto vai passar até a aviação regular, precisa separar a área de embarque, a área de desembarque. Então, ali é apropriada a adequação do terminal de passageiros, à direita. Pode passar. Adequações de regulamentação diversas, isso é de lacerador de pneus lá em Franca, para os acessos de veículo. Segurança. Pode passar. Marília, nós já estamos recuperando as pistas de táxi, e a obra na pista principal, Levi, me ajuda aqui? Dia 9, agora próximo, o início de execução da obra de reparo da pista de Marília, principal. Vamos lá. Esse é o famoso APAP, existem os APAPs e os PAPIs, esse é o APAP, muito importante em São José do Rio Preto, que não tinha. Essa é uma instalação muito importante para a operação. As companhias aéreas, dado o volume do aeroporto, já havíamos recebido reclamações das companhias aéreas, porque isso influencia no ponto de toque da aeronave na pista, em todo o procedimento de pouso. É um equipamento importante para a segurança, em aeroportos, com aviação a jato, principalmente. Pode passar. Essa é uma foto representativa de algumas ações de revitalização. Então, o aeroporto de Ribeirão Preto recebeu toda uma pintura da área externa, o lado do ar, as faixas de pedestre, a sinalização horizontal das faixas. Pode passar. E isso, a gente acha muito importante, mas nas nossas visitas pelos aeroportos do interior, a gente falava, poxa, de quem é esse aeroporto? De quem é gestor desse lugar, dessa infraestrutura? E muitos faltavam a nossa marca, a marca do governo, a marca do Daesp. Então, a gente colocou em todos os aeroportos, isso foi uma ação também de elevação da marca e de presença do governo do estado na infraestrutura aeroportuária do interior. Então, são fotos de exemplo, mas todos os aeroportos agora contêm os logos do governo do estado e do departamento aeroportuário do estado de São Paulo. Antes, fazer só um comentário aqui, eu acabei de ser informado aqui, levar um puxão de orelha, na verdade, eu não sabia, nós temos no máximo 30 minutos para falar aqui. Na verdade, eu não fiz o comunicado, mas normalmente, devido aos compromissos dos deputados aqui que estão na comissão, nós damos aí em torno de 25 a 30 minutos de apresentação para que haja tempo dos deputados formularem as questões. Eu pediria para ser mais ágil, mais rápido. Vamos marcar mais cinco minutos, aí eu consigo terminar. Eu estou recebendo inscrições aqui, o primeiro a questionar será o deputado Vinícius Camarinha. Pode continuar, senhor Ângelo. Vamos acelerar. Vamos lá, então. Então, aviação regional, que o doutor Clareia já começou a falar, pode seguir. O projeto é, a gente está chamando de uma demanda subregional, é aquela demanda que a gente sabe que existe nesse interior forte que tem o estado de São Paulo, mas que parte de um ponto e ali ele se conecta com o mundo. Então, a gente sabe que existe uma demanda reprimida e a gente tem essa ideia muito até para beneficiar a infraestrutura já existente de utilizar aeronaves pequenas. Isso dá muito mais flexibilidade, a gente acredita que a demanda é captada de uma maneira muito melhor do que você colocar uma aeronave de muito grande porte nessa demanda subregional. Esse é o projeto de conectividade que a gente busca muito fortemente implantar. Pode passar? Esse é só para ilustrar um pouco o tipo de aeronave. Em Frank Barretos está sendo usada aquela aeronave ali, o Cessna Grand Caravan. Pode passar? Quer falar um pouquinho, doutor Clareia? Mas a gente fez um chamamento público nesse sentido? Quer comentar? O chamamento público foi feito, nós tivemos resposta e na verdade como esse tipo de aviação ela se sustenta só em sistema de conectividade, quer dizer, tem que ter uma conexão desses pequenos aeronaves com os grandes, com as grandes para poder levar do interior para o mundo para outras capitais, ela sozinha não sobrevive, ficaria dependente de outras empresas. Para sobreviver e colocar mais 15 novos destinos no Estado, nós teríamos um custo para 15 municípios de 15 milhões de reais por ano. Isso não para em pé para o governo hoje, o governo não vai, não tem como arrumar esse recurso no momento, nós estamos fazendo outros movimentos. Tivemos um fórum lá em Assis, que o deputado Ricardo Madalena esteve junto, discutindo, sentir depois, pode falar, que houve uma aceitação muito grande da sociedade, principalmente da iniciativa privada, e a gente pode ter apoio da iniciativa privada para começar a intensificar esses voos no interior. A mesma coisa está sendo feita em Goratinguetá, e estamos fazendo também um, dando um foco na questão do Vale do Futuro lá para o aeroporto de registro, aeroporto de registro. Mas isso vai caminhar e nós vamos ter condição de conversar mais no futuro sobre isso. A próxima. Aí, o que já está acontecendo no Estado, os voos de Franca e Barretos já fazendo voo direto para aqui com Goiás, está sendo um sucesso. Próximo. Aí, as novas rotas para a rede estadual, nós já temos 16 novas rotas, além dos cinco novos aeroportos, estamos aumentando o número de voos, por exemplo, em Aracatuba, agora, semana que vem, dia 2, no dia do aniversário da cidade, começa um voo da Gol e assim por diante. Não vou listar todos eles. Por sinal, o seguinte, estou vendo que alguns dos senhores deputados estão querendo tirar algumas informações e eu vou deixar disponibilizado essa informação aí, viu, José César? É isso que eu ia pedir para disponibilizar a apresentação. Aspectos relevantes, aí eu, utilização de força interior, união dos empresários, que eu já falei aqui, força de grandes projetos em curso, enfim, deixa isso para a próxima, passa a próxima. E vem aí, esse eu gostaria que os senhores tomassem um pouco de atenção, é como está o processo de desestatização dos 22 aeroportos. Ângelo, pode falar. Vamos lá, pode ir passando para a gente ser mais objetivo, a gente é apoiado aqui por uma consultoria internacional, essa consultoria foi contratada por meio de um financiamento do BID, ou seja, não teve desembolso de recursos do Estado de São Paulo, são 12 meses de contrato, isso exige uma alta produtividade do time todo que está trabalhando e, portanto, uma integração de todas as partes interessadas do governo que está existindo. Já foram quatro produtos entregues, tem um grupo de trabalho formal no governo, porque a gente não pode participar das partes interessadas só no final, do ponto de vista da gestão de projetos, então, tem a PGE, a Secretaria de Governo, a Fazenda, está todo mundo a par do projeto desde o início. E esta empresa, ela é bastante reconhecida no segmento de aviação, mas principalmente aeroportuário, por já ter feito alguns projetos e estudos no ramo pelo mundo afora. Pode passar? Vamos mais objetivamente aí? Não sei se está dando para ver direito, mas todos os verdinhos ali são as etapas já concluídas, foram visitas técnicas realizadas em todos os aeroportos, nos 22, um ponto importante que a gente comentou com todo o poder, o poder legislativo e executivo das regiões, em todos os 22, houve alguma presença, uns mais, outros menos, mas em 100%, houve presença de pessoas, ou deputados, ou secretários, ou o próprio prefeito, para expor um pouco das necessidades de cada região. Isso foi muito rico que a consultoria pôde trabalhar em cima. E, de maneira mais objetiva, dia 6 de dezembro, a entrega final do modelo que será proposto. Serão blocos de aeroportos? Haverá uma ou outra concessão individual? Não. Mas o que aponta é realmente para uma concessão em blocos? Eu vou comentar aqui em seguida. E prevendo a consulta pública para o final de janeiro. Aí são datas ainda estimadas, porque tem toda a preparação de material, mas a consulta pública é prevista para janeiro com as audiências. Então, em linhas gerais, as premissas que estão sendo apontadas é realmente a rede dividida em blocos. E, quando a gente fala blocos, a gente já conclui que sempre é um aeroporto âncora com algum... É a famosa expressão filé com osso. E existe uma lógica por trás. Geralmente, o grupo ou tem uma parte técnica de que os aeroportos que não são âncora, eles de alguma forma alimentam o aeroporto âncora com demanda. E também uma outra premissa é que o bloco tem que ficar de pé financeiramente. E uma concessão de 30 anos pode ser um ganhador, pode ser diferentes ganhadores. Isso é aberto. E ali os riscos geralmente assumidos pelo operador privado, que é o risco de demanda. A gente quer deixar um pouco do escopo de construção, exigir mais a regulamentação do que exatamente o escopo. Isso atrai um pouco mais também o pessoal. Vamos lá. E aí, eu acho que não vai dar tempo, presidente Madalena, mas fica... Pode disponibilizar esse vídeo para a gente. Para os senhores. É um vídeo muito interessante, nas palavras do doutor Jorge Miguel. Desde a origem do departamento, da origem dos nomes dos aeroportos, até o momento atual, que é o momento da desestatização e da injeção de capital privado no negócio. Agradecer pela oportunidade. Finalmente, se o senhor me permite, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, me colocar à disposição não só agora, mas se for interesse dos deputados de forma individual, estamos à disposição lá no Daesp para recebê-los e responder detalhadamente, fazer reuniões e tal, que com certeza só vai engrandecer e enriquecer o nosso processo de gestão aeroportuária. Nós ainda temos muitos projetos, vamos chamar assim, na gaveta, que estão sendo avaliados agora, que podem vir a enriquecer muito o processo. Há algumas dúvidas que temos, que foram levantadas para nós, dúvidas de convênios, que até estão registrados na fala do doutor Jorge, passados, convênios que foram feitos entre a União e o Estado e pontos que poderiam trazer algum subsídio para o Estado, não só técnico, mas comercial e financeiro. Isso está sendo avaliado, está sendo estudado, já temos passado isso para o próprio governador, para a PGE, então estamos trabalhando de forma bastante firme para que a gente possa deixar realmente um legado aqui no Estado de São Paulo. Agradeço, então, a oportunidade, deputado, senhores deputados. Nós que agradecemos aqui a presença e a disponibilidade do senhor Antônio Claré e do senhor Ângelo Grossi. Quero registrar aqui e agradecer a presença do deputado Castelo Branco e do deputado Dalbem que estão aqui conosco hoje participando desta comissão. Isso tudo que foi apresentado aqui, antes de franquear a palavra aos deputados, primeiro na ordem de inscrição, Vinícius Camarinha, deputado Vinícius Camarinha. Isso só foi possível graças à redução do ICMS proposta pelo governador de São Paulo e tendo a anuência desta casa e desta comissão. Com a palavra o deputado Vinícius Camarinha. Senhor presidente, colegas deputados, minha saudação a todos. Queria cumprimentar o superintendente do DAESP, Antônio Claré, o diretor Ângelo Grossi, o diretor Levi, em nome de quem eu quero também saudar todos os componentes, os integrantes do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Saudar aqui, parabenizar o superintendente pela exposição, dizer que os mineiros são bem-vindos a São Paulo, simpáticos, a começar pelo sotaque. Então, muito bem-vindo, superintendente, excelência. O senhor tem um currículo de trabalho, sabia que era colega advogado, não sabia que era médico veterinário, mas com graduação em gestão e não é à toa que foi superintendente da Infraero, que é um grande desafio para o Brasil. Presidente, nós vivemos um momento interessante, a população do Brasil está fadada a se transformar, a se transportar sob o transporte de pneus. Então, não tem uma outra opção. Ou é ônibus, caminhão, van, carro. A ferrovia foi sucateada. Então, o transporte de passageiros ferroviários não podemos contar mais. Um pouco de carga que a gente vê aí, expansão ferroviária nesse sentido, mas passageiro, que é um grande desejo da nossa população, acabou-se. O senhor mostrou um gráfico ali que, em 1960, nós tínhamos um número interessante de pontos de pouso. E hoje, passado todos esses tempos, o cenário piorou. nós temos menos. Ainda, com o avanço da tecnologia, da modernidade, nós retroagimos. É um desastre isso para o Estado de São Paulo, que é um Estado promissor, crescente, de amplo desenvolvimento econômico. Então, isso nos assusta. Nos assusta. A comissão de transporte aqui, que é uma comissão temática, responsável sobre esse assunto, precisa trabalhar de mãos dadas com o Executivo, com quem quer que seja, para que nós aqui, que somos representantes do povo, dos desejos da população, possamos reverter esse cenário, não só nas ferrovias, mas no transporte aeroviário e em qualquer outra alternativa de transporte que não seja apenas o sob pneus, que são esses via rodovia. Então, há uma grande expectativa sobre o trabalho do DAESP. E aqui, presidente, eu queria pontuar algumas coisas que eu acho importante, sobretudo, para a minha atuação na vida pública. Eu sou de Marília, naquela região, fui prefeito da cidade, e há anos, há anos, que nós temos um terminal, que é desde 1960, o mesmo terminal. O senhor tem razão em dizer que a preocupação é, de fato, a pista por conta da segurança, segurança, mas, me desculpe, não dá para o terminal da cidade de Marília, que é uma das mais importantes cidades do estado de São Paulo, a 15ª cidade do estado de São Paulo, com 280 mil habitantes, polo regional, com diversas indústrias de alimentos, de tecnologia, de química, de siderurgia, etc., ter um aeroporto com um terminal de embarque na situação que nós temos há anos. Eu participei, quando prefeito, de uma convocação que, para mim, foi uma fraude, quando o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, lançou, por 7 bilhões de reais, junto com a presidenta Dilma, um pacote de expansão de aeroportos no interior do estado de São Paulo. Marília foi contemplada, porque nós fizemos um bom projeto com seis esfingers, 150 vagas de estacionamento, uma estrutura digna do que a cidade nossa precisaria, mas uma pena que foi uma fraude esse comunicado que foram feitos aos prefeitos do interior do estado de São Paulo. Até hoje, não saiu nada, o governo federal deu um passa-muleque nos prefeitos do interior do estado de São Paulo, e agora nós vemos com uma certa esperança, uma certa esperança, a retomada de um diálogo para nós reorganizarmos essa infraestrutura do aeroporto da cidade de Marília, porque não é só Marília, presidente, não é só Marília, senhor Ângelo, são 62 cidades do entorno, no mínimo, que frequentam o nosso aeroporto. Eu frequentei agora, recentemente, por conta desse novo voo. Não dá para embarcar, presidente. A sala de embarque não tem banheiro, muito embora tenha colocado um ar-condicionado novo lá, o esforço do chefe de gabinete Levi, que tem atendido quando a gente solicita alguma coisa, mas não funciona. As instalações precaríssimas é vergonhoso. Para o estado de São Paulo é vergonhoso. Eu até gostaria de que eu pus um slide aqui, é rapidinho, presidente, mas para ilustrar quem não conhece, esse é o aeroporto de Marília, então nós temos lá a pista boa, mas o terminal, pode passar a foto adiante, é boa que eu digo, como um leigo, me parece que está boa, mas essa é a foto do terminal. Então, está vendo, embaixo é uma casinha, é uma casinha com um telhado, aqueles telhados antigos ainda, que esquentam barbaridade, tem o nome, esse telhado, eu me esqueci o nome desse telhado, é um telhado, até foi proibido agora recentemente por causa do material químico, amianto, amianto, pode rodar, pode passar. pode passar, aí, então você vê, é uma casa, é uma sala, e não temos absolutamente mais nada, então não comporta mais os voos e a situação hoje da cidade de Marília, pode passar. Pode passar. Só esses três slides aqui. Eu tenho outro, eu queria fazer um comparativo com Arassatuba e Prudente, que são cidades do mesmo porte de Marília. Agora nós estamos vendo o aeroporto de Bauru. Olha a diferença, presidente. Olha a diferença. E não tem, e não tem, salvo engano, se tiver, deve ser igual ao mesmo movimento que o aeroporto de Marília. Pode passar o outro, por favor. Esse é o aeroporto de Rio Preto, então a casinha da cidade de Marília, olha o comparativo do aeroporto de São José do Rio Preto. Pode dar sequência. Olha aí, esse sim é um aeroporto. A gente vê que é um aeroporto. Pode ir. O de Presidente Prudente, que é uma cidade menor que Marília, menor que Marília também, com uma estrutura boa de aeroporto, olha aí embaixo as fotografias, com espaços adequados, salas, etc., com estacionamento. Não há estacionamento no aeroporto de Marília. Não há estacionamento para quem. Você vê o aeroporto já todo estruturado. Não sei se tem Arassatuba aí. Arassatuba, por favor. Tem Arassatuba? Não, acabou. Mas se não tiver Arassatuba, é também o mesmo porte desses aeroportos mais modernos. Então, faço um apelo ao senhor, Presidente. Primeiro, por que Marília não teve todas essas investimentos que os outros aeroportos dessas regiões obtiveram? Eu sei que o senhor não era o presidente da ESP, então não adianta a gente também ficar olhando no retrovisor. Mas eu queria muito que Vossa Excelência e a sua equipe pudesse, ainda que haja as concessões que vão se dar lá na frente, pudesse minimamente garantir para a população do oeste do estado de São Paulo um aeroporto com as befeitorias mínimas para embarque e desembarque. Eu agradeço, nós vamos ter investimento lá da pista num valor considerável, a gente reconhece isso, mas é que, de fato, o terminal de embarque e desembarque nosso lá da cidade não tem condições. Eu convido o senhor aí a Marília, a equipe lá, aí conosco, nós vamos juntos, podemos até no dia que vocês forem lançar a pista para os senhores testemunharem pessoalmente a situação que se encontra o nosso terminal de embarque. Então eu faço aqui um pedido em nome da nossa população de Marília e região para que o da ESP urgentemente faça os benefícios que nós precisamos no terminal. Ainda que nós tenhamos as concessões que virão ou não lá na frente, nós dependemos ainda de tal, a gente sabe como isso pode ser um pouco mais complexo, mas que possamos garantir no mínimo obras como banheiro, acessibilidade, estacionamento e outras coisas na nossa cidade. Então muito obrigado o senhor superintendente, o senhor Ângelo, o Levi, toda a equipe do da ESP pela atenção de estarem aqui conosco e a disposição que eu sinto desta casa é de nós andarmos juntos e darmos as mãos para fazermos os enfrentamentos que o estado de São Paulo precisa. Obrigado. Nós que agradecemos as colocações e o questionamento do deputado Camarinha e nós passamos a palavra para que responda bem breve nosso superintendente Antônio Claré que nós temos mais perguntas de outros deputados. Deputado, eu não tenho como discutir nenhum ponto do que o senhor comentou e muito pelo contrário penso da mesma forma. Aqui quando entrei e fui caminhando pelos aeroportos eu fiquei um pouco envergonhado porque a partir do momento que você assume você é responsável não tem jeito porque passado passado não adianta como o senhor falou não adianta ficar olhando no retrovisor. Então eu falei com o pessoal juntei a minha diretoria e falei foco número um vocês podem achar engraçado mas isso eu fiz quando estava em Brasília também são os sanitários os banheiros ah mas não tem dinheiro para arrumar o banheiro tá bom então vai pôr gente empresa cada um pessoas dentro do banheiro limpando o dia inteiro mas eu quero o banheiro limpo segundo ponto aliás era o primeiro a segurança do aeroporto e o terceiro ponto a condição mínima de conforto dos terminais o senhor bem disse aí um dos primeiros pontos que nós deliberamos foi o sistema de ar-condicionado que estava totalmente inoperante em Marília e sinceramente estou sendo surpreendido quando o senhor me diz que não está funcionando precisamos checar porque isso está dentro da nossa garantia do trabalho realmente Marília foi uma das primeiras a ser atendida no sistema de ar-condicionado a Araçatuba foi hoje nessa semana se eu tenho uma ideia me permitam uma parte presidente me permitam uma parte é que o ar-condicionado vai ser difícil funcionar porque as portas são antigas elas ficam abertas o tempo todo e é uma sala desse tamanho metade disso aqui então não vai funcionar é porque é tudo muito antigo precário e mesmo assim não estava funcionando também porque é assim tudo muito improvisado muito mesmo está refeito o convite para o senhor de lá não não eu não estou refutando a sua crítica não estou concordando e agora como nós compramos uma solução não foi um aparelho de ar-condicionado eu preciso sim buscar com a empresa que fez o trabalho para poder ver o que aconteceu se não está ficando aberto tinha que dar um jeito de ficar fechado isso é coisa dois mais dois igual a quatro agora nada justifica abandonar a comunidade abandonar o aeroporto porque não tem dinheiro não vai fazer nada não só para você ter uma ideia quando eu assumi a Infraero eu tinha um problema bem maior chamado Congonhas aqui o aeroporto de Congonhas era uma vergonha acho que todo mundo aqui frequenta Congonhas o banheiro era uma era uma estupidez de vergonha primeira coisa que eu fiz eu não tinha dinheiro também a Infraero estava quebrada nós simplesmente partimos para cima dos banheiros diminuímos é engraçado mas vale a pena contar que eu fiz um trabalho uma estatística de padeiro e descobri o que todo mundo sabe que as senhoras usam mais os banheiros do que os homens motivo abre a bolsa fecha a bolsa aquela coisa toda o que eu fiz reduzi 15% o banheiro dos homens não sei se vocês notaram e eu aumentei o das mulheres tomei pancada de todo jeito mas acabaram-se aquelas filas que tinham enormes e o banheiro limpo depois aí fomos arrumando dinheiro construindo reconstruindo e resolvendo o problema aqui não tem diferença aqui o problema é igual dividido por 10 então tem que dar certo deputado se não der e o senhor como deputado e representante do povo o senhor está fazendo a obrigação do senhor tem que bater tem que reclamar mesmo e eu aceito sim a sua ajuda vou pedir a nossa a nossa secretaria para agendar com a secretaria do senhor para irmos juntos lá eu vou levar mas não quero ir para poder ver problema quero ir para levar solução e juntos vamos resolver o problema a responsabilidade é minha mas com certeza vou precisar da apoio do senhor muito apoio porque não é simples não o senhor sabe disso muito obrigado presidente muito obrigado nós que agradecemos o deputado Dalben deputado Castelo Branco querem fazer algum questionamento ok gostaria de tecer algumas perguntas ao superintendente Antônio Claré esses recursos que estão sendo aplicados para a recuperação desses aeroportos esses 30 milhões estão saindo da fazenda nós temos nós temos algumas fontes de recurso nós temos parte do convênio com a união que é uma boa parte do montante referente ao aeroporto de Sorocaba que é a torre de controle então esse montante é expressivo em torno de 8 milhões de reais que eu mostrei ali nós temos uma outra boa parte do recurso que é ainda resultante das concessões e aí é considerado recurso próprio que as cinco primeiros aeroportos concedidos o concessionário voa São Paulo o concessionário vencedor do leilão então parte da outorga ainda estava disponível nós requisitamos esse recurso e agora o número mas acho que em torno de 10 milhões de reais deputado então a outorga está pagando aquilo que está sendo feito para a recuperação dos aeroportos exatamente parte da outorga e outro ponto a pequena loa que ficou de investimentos para o da ESP nesse ano de 2019 ok foi são esses três basicamente outra pergunta ao superintendente Antônio Claré os aeroportos que foram comunicados e após a redução do ICMS estariam já em operação todos já estão em operação após o comunicado da da alíquota da redução da alíquota do ICMS de 25 para 12% não são cinco seis aeroportos que foram prometidos cinco do estado e um no município Guarujá Guarujá só para relembrar é Franca Barreto São Carlos Votuporanga Araraquara e Guarujá ok Guarujá está numa situação que precisa de intervenção só pode ser feito pela iniciativa privada o edital está suspenso um outro nome isso é empugnado foi empugnado pelo tribunal então é uma discussão os nossos cinco aeroportos estão em operação dois estão em operação Franca e Barreto Franca e Barreto mas não é definitivo porque lá nós deveremos ter aviões de porte maior mas que dependem de intervenções no aeroporto que já estão sendo encaminhadas né então por exemplo a da Araraquara nós estamos com praticamente tudo sendo terminado de hoje para amanhã e a expectativa dependendo de uma autorização da NAC agora a Neso né é que a gente faça operação com um ATR a partir do dia 17 de dezembro um voo novo lá em Araraquara é voo Tuporanga e São Carlos estão também em fase de ajustes e nós pretendemos no segundo no primeiro semestre ainda do ano que entra já começar esses voos porque lá são aeronaves grandes e tem várias exigências da NAC para que os voos aconteçam a situação é basicamente essa mas todos eles encaminhados para acontecerem ok claro que além desses cinco novos voos porque o ICMS ele não atingiu só os cinco novos destinos os antigos destinos ganharam vários voos como a gente mostrou ali rapidamente são 19 19 novas rotas que foram criadas nos aeroportos existentes se o senhor me permite eu queria fazer um comentário com deputado Vinícius deputado Vinícius que eu me esqueci é o seguinte corroborando um pouco com o que o senhor comentou os ajustes que foram feitos nos aeroportos do interior de São Paulo eu estou fazendo um estudo para entender como que foi a prioridade que foi feita na época se eu tenho ideia nós temos um aeroporto muito bom em Assis que não funciona novo novo eu fiquei assim eu cheguei lá e perguntei o terminal de Assis é melhor que o de Marília não mas é muito melhor muito melhor então eu digo e não tem voo regular não recebe voo comercial não recebe voo que absurdo qual é o critério não sei de empregar o recurso público não sei dizem que porque uma decisão do governo federal de aportar em pequenos aeroportos e os grandes viriam de uma forma diferente e não aconteceu eu não posso porque eu não estava aqui não tem como confirmar o fato é que eu fico imaginando que aeroportos como Marília aeroportos como Ribeirão Preto que nós tivemos um trabalho tremendo para preparar para o Agri Show para dar um mínimo de condição para o Agri Show eles foram extremamente mal assistidos quando na verdade vários aeroportos receberam vários lugares receberam aeroportos foram abandonados abandonados eu estou dizendo isso então eu tudo que o senhor falou eu concordo e eu não sei explicar não sei se alguém consegue me explicar eu não estava aqui mas é só para garantir para dizer que o senhor está certo em tudo que comentou bom presidente eu estava até falando aqui para a sua assessoria eu tenho uma audiência a 4 e meia e estava me justificando que eu vou precisar me ausentar por conta dessa audiência que eu até estou atrasado nós que agradecemos eu estou pedindo licença de senhores por me ausentar nós que agradecemos a presença do deputado Vinícius Camarinha e dando sequência nós sabemos o doutor Claré ocupou a Infraero por vários anos no governo federal fazendo um grande trabalho reconhecido nacionalmente e tenho certeza certeza que esse questionamento que farei vossa vossa senhoria tem conhecimento Congonhas é a princesa dos olhos da Infraero do governo federal mas nós sabemos ou já ouvi rumores que Congonhas pertence ao estado de São Paulo ao governo do estado de São Paulo existe algum convênio algo de repasse da união algum valor de outorga ou alguma mensalidade alguma coisa que a união repassa para o estado e se realmente Congonhas pertence ao estado de São Paulo ou a união na verdade é o seguinte quando eu vim aqui para fazer participar da comissão eu devia ter combinado com o senhor antes mas é algo que eu sempre escuto e agora eu preciso saber de quem esteve lá e agora está aqui ninguém melhor que você que o senhor é você porque é pouca coisa mas que você dá uma um feedback para tirar essa dúvida aqui desta comissão de transportes eu vou dizer o seguinte eu estive três anos dois anos e oito meses à frente da Infraero né dez dias depois do presidente Temer sair dez dias antes dele né fizemos realmente tivemos muito apoio inclusive do seu partido para poder fazer um grande projeto lá agora nesse tempo que eu estive na Infraero e olha nós fizemos muita coisa em 60 aeroportos nós eu não nunca tinha ouvido falar nada a respeito de Congonhas e ainda de Viracopos né então chegando aqui encontrei uma situação mais pobre ainda do que eu tinha na Infraero vou ser bem claro se lá eu não tinha dinheiro quando eu entrei entrei aqui era sem nada né ou você se reinventa ou não vai fazer nada e eu saí como diz o bom mineiro catando cavaco para ver o que eu ia fazer para construir uma chopana e buscando isso fui atrás das gavetas dos contratos que os contratos da ESP todos distribuídos para tudo quanto é lado tinha contrato então nós recentralizamos tudo organizamos e chamei o nosso procurador autárquico que estava lá há 36 anos para ouvi-lo né acho que era importante um senhor né jovem senhor de 80 anos que nada mil metros por por semana então eu não nado nem 100 metros eu falei eu tenho que escutar esse cara e conversando com ele pegando todas os alfarrapos do departamento eu escutei o que escutei e estou levando para frente e se o senhor me permite eu gostaria que ele próprio respondesse isso pode ser? pode doutor Jorge por favor doutor Jorge por favor compor aqui o Ângelo poderia ceder aqui para ele claro pode aqui aparelho aparelho senhor presidente senhores deputados o aeroporto de Congonhas e Viracopos pertence ao governo do estado de São Paulo e o governo e o aeroporto de Guarulhos a área a escritura da área foi desapropriada pelo governador Franco Montoro e pertence ao governo do estado de São Paulo então tanto a área de Guarulhos como todo contingente de Viracopos a Cleba e as partes móveis e o imobiliário pertence ao governo do estado e Congonhas pertence ao governo de São Paulo Congonhas foi inaugurado em abril de 36 pelo departamento Aroviários de São Paulo que era uma diretoria da secretaria dos transportes e nós o da ESP governou Congonhas até 1980 Campinas em que havia em Viracopos um aeroporto municipal muito pequeno em Viracopos o da ESP desapropriou uma área maior bem maior no governo Carvalho Pinto e nós o departamento Aroviário construiu o aeroporto de Viracopos e administrou o aeroporto de Viracopos até 1980 no dia 31 de dezembro de 1980 o governo do estado de São Paulo Paulo Maluf celebrou um convênio com a União um convênio com a União de quantos anos de 15 anos já foi renovado e vai terminar em 23 foi renovado no governo Franco Montoro em 96 e termina com vigência até 2023 são vários aditamentos de prorrogação não foi só um vários 15 anos 15 anos 23 termina neste dia 31 de dezembro de 1980 o a Infraero então começa a administrar o aeroporto de Congonhas e Viracopos e depois de pronto o Guarulhos continua administrando o Guarulhos que já estava então pronto em 1985 ou coisa parecida nesse convênio assinado que está nessa pasta aqui comigo nesse governo assinado um dos artigos diz que toda arrecadação de pouso e decolagem do aeroporto de Congonhas e Viracopos 35% será repassado ao da ESP por conta dessa concessão que fez de dois aeroportos e de fato a Infraero e vinha normalmente a cada mês depositando um valor expressivo nas contas do da ESP e muito expressivo e e veio depositando normalmente aquilo que ela contabilizava de 35% de todo o movimento de pouso e decolagem no aeroporto de Viracopos e Congonhas em 1996 a Infraero interrompeu o pagamento interrompeu por conta própria unilateral a dívida hoje se viesse pagando seria coisa de 700 800 ou talvez um bilhão de reais que nos deve só desse repasse só desse repasse porque o seguinte eu estou respondendo a pergunta eu se eu pudesse me delongar mais um pouquinho a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia no dia no diário oficial no diário oficial do dia 22 de fevereiro de 1996 fez avaliação total dos aeroportos para venda para a União para passar Campinas e Congonhas para a União está aqui no diário oficial e aliás belíssimo trabalho da Assembleia Legislativa talvez como se precisasse de uma autorização para fazer a transferência de documentos numa escritura pública ela já se apressou e fez a avaliação uma longa avaliação muito bonita a Assembleia fez na presidência de Ricardo Trípoli e foi avaliado está aqui as avaliações eu posso deixar uma cópia isso é fácil tirar na internet em que ano doutor Jorge foi 96 ok 22 de fevereiro quinta-feira de 96 está aqui a avaliação feita pelo diário oficial da Assembleia Legislativa todos os valores só por exemplo com Bica avaliação desculpa de Campinas avaliação é 1 bilhão e 500 milhões de reais mas em 1996 só em 96 eu desconfio só desconfiando sem nenhuma precisão matemática que Congonhas valia 15 bilhões de reais e a área que pode ser passada para a União de Guarulhos vale pelo menos o Franco Montoro na época gastou uma importância de 144 milhões de reais que hoje possivelmente deva ser 600 milhões de reais é essa história aqui tem o diário oficial isso efetivou sim foi feita a avaliação mas passou para o governo federal não não só avaliação só avaliação para se passar ao governo federal não efetivou não não efetivou e às vezes perguntam mas existe algum documento alguma documentação se houvesse qualquer transferência de propriedade passaria pela Assembleia Legislativa sem autorização da Assembleia Legislativa não há nunca possibilidade da transferência de um bem público então não houve o que é fácil pesquisar na própria Assembleia qualquer deputado na própria Assembleia pode pesquisar se houve qualquer autorização aliás para transferência de comando de Congonhas e Viracopos não houve nem parecer da autarquia nem parecer da Procuradoria do Estado houve meramente assinatura do governador Paulo Maluf e depois as prorrogações foram assinadas pelo superintendente também sem autorização governamental eu tenho aqui uns documentos tem até um documento curioso aqui a Procuradoria da Fazenda pede que se ajuste que se encontre que se encontre os valores para passar definitivamente tenho aqui um parecer do Tribunal de Contos que também pede que se faça o Tribunal de Contos da União que se passa um acordo que se aproxime valores para passar tudo para a União essa é a realidade dos aeroportos de Congonhas e Viracopos é uma fortuna que o Estado de São Paulo tem lá e eu acho que devia pelo menos como sugere a Fazenda do Estado uma comissão de alto nível com membros dessa Assembleia com membros do Governo Estadual com membros da União para fazer a transferência de posse definitiva com o pagamento devido dos valores ok primeiramente agradecer aqui a manifestação do doutor Jorge Miguel eu acho que foi muito clara a explicação e nós vamos estar requisitando doutor Jorge a vossa pessoa esta comissão essas documentação que o senhor pertence lá que é documentação pública né isso e nós vamos solicitar para ver qual o encaminhamento que nós faremos nesta comissão com a palavra o superintendente Antônio Clarelli bom eu só queria fazer uma uma complementação na verdade tudo isso o doutor Jorge me informou nós encaminhamos e esse material está em análise pela PGE já está em análise pela PGE então só para uma informação porque senão pode ter um trabalho redundante provavelmente os senhores podem pedir também a PGE e o governador quando tomou conhecimento disso pediu que que isso fosse encaminhado dessa forma é muito importante dizer que o doutor Jorge comentou a orientação da fazenda não foi do estado foi a orientação da fazenda foi da federal foi da união sugerindo esse acordo com comissão de alto nível e o que me incomodou um pouco foi que o nosso aeroporto de Viracopos ele foi concedido para iniciativa privada se tudo isso for verdade sem autorização que deveria ter sido dada pela Assembleia Legislativa do estado exato porque a minha curiosidade é que o governo federal licita faz desfaz tem anuência do governo do estado porque o que nós sabemos pertence ao estado de São Paulo então sem dúvida nenhuma nós vamos estar arguindo pesquisando levantando toda esta situação para ver o direcionamento que esta comissão irá tomar nós que temos interesse também no aeroporto de Ourinhos da ESP está sobre a jurisdição do da ESP o aeroporto de Ourinhos e acredito com condições de pista de recepção e poder atender também então será um pleito e eu já falei com o prefeito da cidade Lucas Pocay que nós vamos levar junto com a demanda de Assis agradecer aqui a presença da sua pessoa conosco em Assis sem dúvida nenhuma foi muito proveitosa a sua ida até o município de Assis e quem sabe nós poderemos fazer uma outra reunião do mesmo porte na cidade de Ourinhos Bom agradecer aqui só para não cometer um erro o aeroporto de Ourinhos ele está sob administração do município a verdade é concordo exatamente não impede que o estado até deve como é o caso do Guarujá é o caso do Guarujá que inclusive teve a nossa anuência no ano passado para que isso ocorresse quero agradecer aqui a presença do assessor parlamentar Levi uma pessoa que nos atende muito bem lá viu doutor Claré quero agradecer aqui também o doutor Ângelo Grossi doutor Jorge Miguel procurador jurídico da ESP sem dúvida nenhuma foi muito de grande valia a sua presença aqui hoje e agradecer ao senhor Antônio Claré que atendeu o nosso convite de prontidão e sem dúvida nenhuma enriqueceu muito esta comissão nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião obrigado obrigado viu Obrigado.